Oi meus amores, começa neste vídeo aqui no canal. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês viram o que aconteceu, né? Já falei com a médica, já tive contato com ela e estamos só em alerta, porque se sair mais líquido, eu vou ter que ir pra Arapiraca pra gente avaliar e ver se foi a bolsa mesmo que rompeu. Porque às vezes ela disse assim, que pode acontecer da a bolsa romper mais alta, entendeu? Ela disse um nomezinho. E se aconteceu isso, acontece que não sai aquele líquido todo, né? Porque ela rompeu mais alta, então acaba que não tem como sair o líquido todo porque o bebê tá na passagem e tudo mais, entendeu? Eu não tinha ajeitado a bolsa do Djalma, esqueci completamente. E aí quem me lembrou foi uma seguidora, vocês acreditam? Ela disse, e a bolsa do Djalma? Eu digo, eita, bem lembrado. E eu coloquei aqui algumas roupas pro Djalma nessa bolsa dele, nessa mala dele. Ele deixa no carro mesmo. Não sei, não sei se lá na hora ele vai pegar pra colocar lá no hospital. Mas normalmente ele deixa no carro, porque se ele for ficar mais tempo comigo no hospital, ele utiliza. Se não, a mãe dele normalmente vai depois, né? E ele acabou de chegar, que ele foi abastecer o carro. Mãe, eu tô só sentindo aquela pressão. É daqueles bichinhos ali, ó. Agora eu tô sentindo só aquela pressão mesmo na pele. Ele foi abastecer o carro pra deixar 100%, que tava tipo na reserva. E aí, o que vocês arrumaram aqui, foi? Foi. Parabéns, viu? Oi, minha gente. Hoje eu tô aqui mais desanimadinha. Assim como ontem eu tava uma pilha, né? Ontem, uma pilha. Aí depois que aconteceu esse episódio aí de perca de líquido, de sei lá. O que foi isso? Uma pressão, não sei o que. Passei a madrugada inteira sem dormir, acordando de, sei lá, gente. 15, 15 minutos, 20, 20 minutos, sei lá. Fui umas 500 vezes no banheiro. Todas as vezes apreensiva. Todas as vezes com aquela pressão na pélvica. E o meu psicológico, eu tô tipo assim, parecendo que vai pifar, sabe? Porque você fica o tempo todo, tipo, vai acontecer algo, não vai. Aí você deita, aí você sente um negócio estranho. Aí você levanta pra ir no banheiro, aí você sente outra coisa estranha. Aí você... E, tipo, ah, e aí? E aí, o que você tá sentindo? Sei o que, tipo... E aí, então, mas já tá vindo. Só que eu digo, não, minha gente, olha. Não fale agora o negócio de parto, não. De, de... Porque, tipo, nossa, é uma sensação, gente. De pressão mesmo na cabeça, né? De, tipo, assim... Aí tem gente que diz, vai nascer hoje, viu? Aí você fica, tipo, com aquela expectativa louca. Parecendo que você vai endoidar, né? Tipo, pensando o tempo todo no parto. E isso é muito ruim, assim. Porque parece que você não vive, né? Você não vive. Enfim, gente. É isso. Aí tô aqui. Tudo que eu vou fazer... Tudo que eu vou fazer. Ou eu não posso, porque eu tô com uma barriga desse tamanho, né? Ou eu tô muito... Fico muito cansada. Ou eu fico sentindo essa pressão na pelve. Que não é dores de trabalho de parto. Nem é uma dor que pareça ser um início de trabalho de parto. Não é nada. É só aquela pressão. Aquela coisa estranha. Aquela... Como se estivesse, assim... Saindo alguma coisa. Mas não tá saindo nada, sabe? Ai, gente. Que sensação louca. E eu senti isso, né? Nas das meninas. Eu senti isso. Nas da Isabela. Mas eu já tava com 38 semanas. E... É a mesma sensação, assim... De que você tá com... Com o psicológico, assim... Pelozando que vai explodir. Porque... Você não sabe se vai acontecer ou não. Se tal ou não, né? É uma loucura. Mas é isso. Tá tudo, assim... Bem. Em relação ao parto. Em relação a ter tomais. Não tivemos nenhum progresso. Nada em relação a ter ele. Provavelmente são só pródamos. Esses pródamos bem, assim... Parecendo que vai acontecer alguma coisa. Mas não acontece, né? E enfim. Oi, gente. É a minha branca de neve. Eu tenho três brancas de neve. E ela passou até um... Olha como ela passou bem passada, o batom. Olha a outra branca de neve. É uma surpresa. Vamos. 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 Já, já tem que se arrumar pra ir pra escola, viu? Oliva se sentou ao cabelo e corregou. Cortadinha da Oliva foi pra lá no corredor. Pai foi a feira. Metevo o que compar. Compou uma cadeira pra Oliva se sentar. Oliva se sentou ao cabelo e corregou. Vai. Vai. Menino. Vai, você faz esse ou esse. Pouro. Vai. Vai. Menina. Vai. Que fraqueza foi. Luísa se sentou, a cadeira escorregou. Coitadinha da Luísa foi parar num corredor Não perdi não, de novo Agora vem, né? Agora, papai foi na feira Não teve o que comprar Não, papai, vai vir mesmo Vinha papai mesmo, bora Deus rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é composto pela vida Sãs Vós e Brasileiros Levita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Por que será que ela chora? Amém! Vá, para mim, dá suas carinhas É, não quer a carinha Por que você fica tão bonitinho, ó? Por que será que ela chora? Bela! Oi, filha Ei, meus amores Vocês que estavam dizendo que faxina Chama menino pra nascer Põe, minha filha Eu tô numa faxina eterna aqui Porque esses dias Tu viu que eu lavei aquele portãozinho ali Branquinho Lavei aquele portão, ó Tá bem branco No canal Tá bem branquinho, ó Ele Aí Eu tô aqui agora dando uma geral no quarto E Passei verniz Finalmente Atrás dessa cômoda, ó Passei, minha gente Verniz Só que é um verniz spray Entendeu? Ele Não sei se ele é tão eficaz Porque eu acho que ele não pega em todos os lugares Não E eu passei com a distância boa Mas ele faz muita fumacinha Sabe? O que eu não gosto é isso O que eu não gostei é isso E espero que as roupas de Tomás não fiquem cheirando a verniz Ele tem um cheiro até um pouquinho forte, viu gente? Eu acho que não sei Vou até olhar se as roupas dele estão cheirando a verniz Tá não, graças a Deus Porque tem É do lado de lá, né? E é tudo tampadinho Eu passei Porque tá começando a ficar aquele cheirinho de mofo, sabe? Esse closet Mas enfim Aí eu tô aqui Tô fazendo as organizações, né? Das coisas Aí coloquei tudo pra cima, ó Agora eu vou passar o pano aqui E pronto Eita, parece que vai chover Eu vou ter que fechar aqui Se não vai molhar o becinho de Tomás Gente, hoje eu estou completando 37 semanas Oficialmente Chegamos nas 37 semanas Se Tomás vier nascer Já não tem mais aquele Aquela coisa de Eita, é prematuro, né? E tudo mais Já sim Já entra aí como um bebezinho normal, né? Enfim O ideal é que esperem mais Só que se vier nascer Já não é mais Aquele bebezinho mais prematuro E aí é isso Eu vou cuidar Vou passar o pano Aproveitar que minha sogra Tá aqui hoje Eu acho que eu deixei Até alguma coisa aí pra vocês Que ela dormiu aqui Aí É, a gente rezou ontem à noite E Eu tenho que botar um negocinho Embaixo desse Desse bichinho Que tirou Eu botei uma tampinha E tirou Porque Se não fica arranhando o chão Cadê meu tripé? Ah, tá aqui 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 Eu trouxe, viu A primeira Trouxe Aí quando eu digo Quanto filho você tem? Eu digo Dois E eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Grandinho 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 É, menininho É, menininho Eu tô mais Eu tô mais Eu tô mais Eu tô mais Trouxe Trouxe, trouxe Trouxe, trouxe Trouxe, trouxe Parece Parece com bairro Né? Parece com bairro As bochechas A boca é brava É, menininho É, menininho É, menininho É, menininho Ela tá abrada Ela faz Assim com a boquinha Igual É só ir É, menininho Trouxe, menininho 36 semanas E 6 dias Pela biometria 3,51 kg Tá maravilhoso Viu? Tem 152 Eu vou ir aqui, mãe Vim aqui no banheiro, gente Como é bom fazer a ultrassom Meu Deus do céu Muito bom Sério Sério, sério Chega a dar uma leveza na cabeça, no coração e tudo. Tomar estar perfeito, né? Assim, não tem nada fora do lugar. Questão de líquido, questão de tudo, de peso. Tá tudo dentro do que é esperado. E é só esperar, gente. Ele nascer agora, entendeu? Tá tudo bem. Dou, ler tudo, gente. Tudo, artérias, tudo tá bem. Graças a Deus. E aí, é isso. Vamos pra casa. Oi, meus amores. Já estou aqui em casa. Agora é a tarde, depois que eu saí da ultrassom que vocês viram, gente. Graças a Deus. Tomar está bem, 100%. Bem melhor do que a gente imaginou, né? Líquido normal, dupla normal. O tamanho dele normal. Tudo normal, gente. Normalzíssimo. Tomar é um bebê com média alta, né? Ou seja, é um bebê grande. Mas nada fora do normal. Enfim, gente. Ele já está com 3,51 kg. E 3 kg, na verdade, e 51 gramas. E já está, tipo assim, bem encaixado. Está tudo certo, né? Para o nascimento dele, com a graça de Deus. Agora é só esperar um momentinho dele. E estou aqui com as meninas. Elas estão aqui comendo. Chegaram algumas coisinhas. Inclusive, de tomar. Chegou uns coelhos. Que eu queria muito os coelhos da Cárteres. Chegou o kitzinho de coelho da Cárteres. Maravilhoso. Vou mostrar a vocês antes de finalizar esse vídeo. E é isso. Estou aqui agora só de boa. Estou sobre as sensações que eu estou sentindo. Continuo sentindo aquela pressão na pelve. Tem horas que eu sinto a dorzinha na pelve. Mas eu acho que é só os pródomos mesmo. E agora, como eu estou com 37 semanas, eu estou com o coração aliviado. De que pode nascer sem nenhum problema de ser tão prematuro. E é isso, gente. Estamos por cá. Ó, gente. Foram esses coelhos aqui. Que eu comprei da Cárteres. Eu até tirei já da embalagem e de tudo. Eles são enormes. Olha o tamanho desse coelho, gente. Parece um lençol. E ele dá até nesse becinho aqui. Sabe como o lençolzinho desse becinho? Ele é enorme. Na verdade, eu não tenho muito em conta que eles são coelhos. É mais um lençolzinho mesmo. Mas quando você recomprar, tem um nome lá. Coelho, né? E eles são simplesmente fantásticos. Eu lavo na máquina. Eu pinto e bordo, minha gente, com esses coelhos. E a qualidade continua igual. Não sai costura. Nada. Não sai cor. Não fica fubento. Não fica... Eles não ficam, tipo assim, irregular. Sabe? Umas partes maiores, outras menores. E aí, eu tenho que ter nem que seja um kit desse coelho, sabe? Aí, pronto, ó. E eu amei essa cor, né? Essas tonalidades. Que são as tonalidades de Tomás. Aí, eu deixei aqui pra gente lavar. Mas é isso, gente. Já tá tudo praticamente encaminhado. Ainda Tomás esperou a chegada desses coelhos que eu comprei esses dias. Mas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já estou aqui prontinha pra dormir. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau. Tchau.